Vídeos abertos ou fechados? Não, chefe, vai continuar. Pui, mas dá-se lá dentro. Sofrer para quê? Há algumas tiras de potência. Também não fala, não é? Não, não fala. É uma de curtir e tal. Outra coisa que estava de andar, dar uma volta era nisto. Isto é mesmo para sumo, é para a frente anda bem, e a Corvá também claro, mas normalmente neste carro, um carro para passar por este aí, para a frente, eu passo nesta, naquelas que são todas seguidas, aquelas 3, eu não vi ninguém fazer aquilo mais rápido do mesmo, ninguém! Ah, ele trabalha bem! Meu Deus, eu aqui pensei que íamos empurrar no 205, ele travou-lhe em cima de uma maneira que foi mesmo, vou-te empurrar! Mas andavam os ebos juntos para casa, andavam 2 vermelhos e a cinza! É mas apá, ainda agora com este meu sítio, eles me dão mais umas icas, mas ainda não conheço a pista, vou-me lembrando conforme chegam as curvas! E o que não é bom! Pelo menos não, por acaso aquele jaco desiste bem! Isto é que foi uma desilusão muito grande para mim! O catareiro! Tive uma desilusão muito grande! Quando achei que isto ia ser, quando ele esteve lá na oficial, disse, é só isto! Isto ganho é para não pesar! Não achei garantido ao carro, para ser sincero! O que é de temperatura e tudo? Não sei se é que é de temperatura e tudo! E a temperatura é de temperatura e tudo! Opa, ainda agora, estamos passando o 120, até o 130 não há stress! Mas quando chegou a 120, a gente levanta um bocado no pé! É. Este é a luz do motor a pescar. É normal não? Esta era a ficha de diagnóstico lá em baixo. O Conner agora também estava com um problema. Sabe é que não ia sair de lá. Com a centralina dele. Já se calou. Mas realmente o vejo que vai aqui bem da confortável. Em relação com o que andei até agora. Vejo ele ali amarrado no futuro. Mas não gosto deste pessoal de andar aqui. Estava um bocado a falar com eles. É muita confusão. É muitos carros ao mesmo tempo. E o pessoal não é cívico na pista. Não tens a cena do pessoal abrir e deixar de andar. Ninguém quer levantar a pé. Sim. Eu sempre me habituado. Sempre me habituado um ano a deixar de andar. Sim. Sim. Não é cívico. Já vai o bobo a facilitar-me. Ao que não tivessem uma zona... Claro. Também não vou estar a deixar de andar. Porque... Agora mal posso. Abre logo. Loupa. Passa. significa... Brown. Quem. 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 Se tem muito bom. 4 e meia 4 e meia Sim, até a esteite Até a esteite 5 e meia 6 e meia Então se a marimba se manda as miras É sim, é o que eles querem É o que eles querem Vamos ver quando é que podes entrar Então espero que saia alguém Vai e um entrou Vai estar a pista cheia Ah, pense que já estava a esperar de uma abertura Para ter já entrado Então ele ainda Tem os carros em pista É 25, não é? 25 ou 30, não sei Depois que eu ponho um bom bastinho do 1 Que eu deixei uma deva aí entrar Posso filmar? Posso? Claro Está indo a volta limpinha para curar Tchau, tchau. 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 Vê o tempo que sai dessa parte A essa vez caiu na uma liga A uma liga virgem passa a ser que eu já fiz Então vamos te bater Puta, se não dá uma foto abre estica aí depois que eu o meu da branca apareceu Vai ser pego Tomamos Por isso que conseguem estudar Estou aqui no carro, está tudo só assim, não é? Eu vou mudar daqui a um dia, temos que ir lá, tudo mais aquela merda da rua Atraso, não gosto muito, Gustavo, estou volando para fazer um barco Você vai dormir? Passando A primeira é isto, estamos abrindo para o que está passando Bem, vamos ver essa é a foda é foda, essa é a foda Ele tem motorizado Essa volta para a frente Você não entregar não um 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 e um Vamos andar aqui a 2ª e 3ª, o carro sai tanto bem, não sei. Se fosse uma corrida, não é que podia. Iria buscar uma 2ª ou outra, para curtir. Como é que são besteiras de carro ali nunca deviam andar? O carro é muito fixo, é que não se porta mal, mas este carro é muito fixo, é uma estrada. Dentro dos rios, é assim. O carro é muito ruim, mas este carro é muito tranquilo, é de que você achou? O carro é mais rica de ar, mas o carro é muito ruim. É mais rica de ar, mas o carro é a relação. Não tem mais de importância à tráção. E aí, gente, gente. Eu vou deixar o link da nivarela, que é o que? É? Eu não posso deixar o link da nivarela, que é o que é o que eu quero. Eu vou deixar o link da nivarela. É o que é o que eu quero. É, é o que eu quero. Está muito bonitinho, então, para o meu final Agora não é que ele tem que se alçar ao domingo, não é? Não é só ao domingo, mas a fazer semana, porque se alçar vai para o dia forte e para ele Gostei? Porrada porrada porrada, deixá-los descansar um bocadinho Já fiz três quartos da hora, quase meia hora Vais para a meia hora agora? Um bocadinho e tal, recebemos um copinho de água Um gajo sua foda É direto a sua assistida, mas um gajo sua Normal, e mesmo assim vai calor, cá a ver que o gajo passa é, mas vai calor Olha, tem um amigo, um subarão Olha, muito obrigado Se fosse uma gajo, eu ia ter um fio de palpete Tchau 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 Obrigado por assistir.